Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos, começando aqui Need for Speed Payback. E agora a gente vai fazer um evento com veículos de arrancada, né pessoal? A gente vai pegar o nosso Camaro aqui. E pessoal, eu fiz umas mudanças nele aí, eu troquei o pneu e o paralama dele eu mudei. Deixa eu ver o que mais é a mudança que eu fiz pra passar pra vocês aí. É, eu acho que foi só isso mesmo. Aí agora a gente vai customizar o nosso veículo. A gente vai achar um local que a gente pode fazer melhorias nele, né? Vocês viram a bugada que deu aí? Tá assim, pessoal. Tyler? Ei, Ty, é o Raph. Eu preciso do Mac para pegar algo para mim. Eu acho que ele vai gostar. Deixe ele saber quando você vê ele. Fazer melhorias com ele, né? Vamos lá. No episódio anterior eu fiz melhorias também. Em outro carro nosso, né? De drift. E a gente se deu super bem, cara. A gente se deu bem mesmo, pessoal. E agora a gente vai fazer... Com ele, né? A gente tem duas opções, né, pessoal? A gente pode comprar as melhorias aqui, ó. É 9, 9, 900, 9, 450. Essas coisas aí, ó. 10 mil. Mas eu não acho vantagem. Então eu acho mais vantagem a gente vir aqui e fazer por aqui mesmo. Essas melhorias. A gente precisa de um carro forte de arrancada. Se bem que... Já vou me equipar, né? Salto. Se bem que... Eu deveria ter pego o nosso carro de fuga, né, pessoal? Mas basicamente a gente não tem um carro top de fuga ainda não, cara. É um carro comum, né? Normal. Ó, essa daqui é boa, hein? Salto, nitro e velocidade. Salto e nitro. A gente perde 2 de velocidade. Nível 8, né? Cabeçote. 3, salto e nitro. Nível 2, cara. Bem baixo, hein? Mas vai dar uma melhoria gigante, hein? E a gente vai ativar um bônus aqui, ó. Por conta da marca. Marca é... Outland... Out... Out... Outlau. Outlau. Sei lá. Falta aceleração e velocidade. Pessoal, se vocês estão gostando do meu conteúdo aí, dê aquela força pra gente aí. A gente é novato aí na questão de trazer conteúdo aí no YouTube. E é uma boa, né? Cara, eu não vou colocar isso aqui, pessoal. Essa daqui é muito vermelha ali, velho. Dê aquela força pra nós aí. Curta, comenta, compartilha. Deixa a sua opinião. Se você acha, pô, vai lá, Bilu. Faz aquele negócio X lá e tal. E também, pessoal, pra quem não sabe, né? O nome do canal, ele tem a ver com... Com o nome do meu gato, né? O nome do meu gato é Bilu, né? Vou colocar... Aumenta a velocidade. Turbo, boa. Que complicou, né? A aceleração... Pô, o nosso carro é... É um carro de arrancada, né, velho? Então, o nitro é importante. Aterrissagem, frenagem... Essas coisas não é muito importante, não, velho. Vou colocar. Pá. Com certeza. O velho agora pegou pesado, hein? Freio, hein? Só freio. De novo freio, cara. Bom, ele vai aumentar 9 em cavalo, 2 em velocidade. Só que vai diminuir a nossa potência de nitro, né? Velho, eu vou equipar ele, cara. Bom, pessoal, eu acho que... Só, né, vamos ver as nossas peças aqui. Ah, não dá pra ver? Tá, deixa agora lá. Só que ele ficou duro pra virar. Olha, ele não vira, ó. Agora virou. Vamos ver como é que ele ficou agora em questão da... Utilizar nitro na arrancada. Vamos ver como é que ele ficou agora. Vamos ver como é que ele ficou agora. Colocar uma fumacinha azul nele, né? Pra combinar com... Com o nosso nitro, né? Bom, a gente pode tentar agora, né, meus amigos? Fazer a questão de arrancada, né? Empine por 2 segundos e vença a corrida. Vamos ver se ele vai empinar por 2 segundos, né? Então, minha irmã, o que a casa fez para você? Você e nós falamos. Como é isso? Então, minha irmã... virou uma nave em e ele virou uma nave pessoal e ficou forte ficou bem forte eu não consegui pegar ele na arrancada ali fazer uma arrancada perfeita e cara tô gostei gostei a gente ganhou aposta é eu nem cheguei a reparar nisso velho é isso é alta velocidade cara tá um upgrade bacana no nosso carro né cara vou fazer o seguinte eu vou ou não eu vou trocar a nossa tem mais quatro ainda cara e já vamos para lá Um negócio é um negócio mais firme. Aqui é o que aconteceu. A casa vem para mim um dia e perguntou se a minha equipe quiser ajudar a rigar algumas races. Parece familiar. Eu tenho certeza. Eu te vi no boonville race e, bem, seu espírito de luta inspirou-me. Eu disse a casa de se descanso. Sim, porque isso funcionou muito bem para mim. Sim, não tem sido ótimo para nós também. As coisas se tornaram... Tentos. Vamos lá. Talvez depois da próxima race. Tô esperando ela falar, cara, para a gente fazer uma viagem rápida aqui, porque senão ia cortar a fala dela. Aí eu achei que ela ia falar bastante, pensei, vou marcar no mapa e vamos assim mesmo. Vamos ver. Isso aí, já estamos bem pertinho. Pera, eu vou tirar essa fumaça azul desse carro que tá muito feio, velho. Néon até eu posso pensar em deixar, né? Eu vou tirar essa fumaça azul desse carro. Já perdi a aposta, velho. O que bateu em mim foi ela, cara. Pô, velho. Foi ela que bateu em mim, velho. Não podia bater em nenhum veículo. Eu vou tirar isso. Eu vou tirar essa fumaça azul. 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 A gente perdeu meio e pouco, porque a gente perdeu a aposta. Eu vou tirar essa fumaça azul. 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 O U.N. Bateu hein Apenas como a última round Apenas como a última round Meto Putz O que é isso? Evento concluído. 21 segundos é. Espera aí pessoal, tem uma coisa estranha aí velho, eu estou usando uma peça do bloco de motor de um tipo. Deixa, estou usando só uma marca. A gente conseguiu concluir, né? Nova missão desbloqueada. Tá, mas como assim velho? A gente concluiu. Dá uma viagem rápida, né? Tá, estou gostando de alguém, estou achando um jogo interessante. Estou achando o gráfico do jogo muito lindo. Estão de parabéns, hein? Está incrível esse gráfico. Atenja a velocidade de 210 km. Apostamos. Próximo para o Rye Club's premier treinamento de treinamento. Estão de parabéns. 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 ? ... Estão de parabéns... ... Abertura 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 O jogo é muito bom Abertura 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 Eu tenho uns probleminhas pequenas assim Mas cara o jogo é muito bom A única coisa que eu não gostei dele é os carros eles quererem tipo te dizer use esse carro e tal, mas eu acho que eles fizeram isso para tipo, para você entender como é que é a experiência de dirigir esse carro. Se você realmente fosse um lutador, você vai dar a luta direto para eles. Eu estou apenas por Navarro, não estou fazendo isso para salvar a cidade, não estou louco. Você está e eu vou provar. Nenhuma da minha equipe vai tocar esse próximo lugar, muito risco, mas eu acredito que você vai me derrubar. Foi rápido cara, a corrida com ela foi bem rapidinho. Não tem mais aqui? Tem aqui ó. Esse caminho aqui, velho. Ah, tem que fazer tipo um retorno. Entendi. E mapa, velho. Agora o mapa atualiza. Como assim jogo? Você mandou vir para cá? Ah. 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 Empinem por 2 segundos Véio, vocês viram que ela mudou de carro? Ou eu que percebi agora? Acho que foi nessa corrida aqui que ela mudou de carro, né? E o carro dela ficou mais forte Eu me lembro de você, agora você está em problemas Sim Oh, vamos lá Ela não está gostando que está perdendo aí Não tem jeito que eu estou perdendo aqui Isso é o que eu estou falando Liga derrotada Novo carro desbloqueado Ford Focus RS E o outro é... Honda NSX Hype Esse aí é bom, velho Honda Civic Tipo R Esse aí a gente tem, né, pessoal? O que eu estou dizendo? O que eu disse? Você é apenas tão louco como nós Eu não sei admitir, minha irmã Mas você me fez pensar Você tem fãs, Tyler O que você está fazendo, cara Pode realmente mudar coisas aqui Eu entendi Talvez essa luta é maior do que Navarro e minha equipe Talvez eu goste ou não A cidade precisa de você Faça o que o resto de nós não tem o suficiente para fazer e você vai ver Nós vamos todos se levantar como um Vamos voltar para a cidade, Tyler O carro dá uma levantada doida ali, velho Você tá doido, cara O carro levanta demais Eu nem prestei atenção no que eu estava falando, cara Tá, pessoal? Acredito que a gente tenha concluído todos os eventos com ela, né? Agora a gente tem que fazer a questão Esse evento aqui Calma Esse aqui Speed Cross Radical Cara Eu acho que eu vou pegar o nosso Pô, velho Pegar o Skyline Para ir aqui, velho É aquela Aquele Eu acho que é Aquelas corridas de terra, velho Lá no deserto Ou a gente pega um Pô, eu não tenho carro Bom o suficiente Para fuga, né, cara? Eu tenho que prestar atenção nisso também Então vamos fazer o seguinte, pessoal A gente vai para a garagem Aí a gente vai tentar fazer esse evento aqui, velho Vamos pegar o nosso Skyline Lá a gente vai fazer umas melhorias nele Lá Vamos mudar algumas coisas E a gente vai direto para cá Vou até vir mais próximo aqui que der, né? Vamos ver se tem alguma garagem aqui Onde é essa aqui, velho? Essa aqui a gente fez Eu acho É, vamos para a garagem O que eu estou fazendo Olha o nosso carrão aí, ó Coisinha linda Nosso outro lá, ó Aí a gente pega o nosso Skyline agora, pessoal Fazer umas mudanças nele, né? Ou quem sabe a gente pega um outro, né? Vamos ver Cara, eu queria comprar um carro bacana para a gente, velho Mas está difícil Esse daqui falta só uma peça para Pegar ele Tem esse nosso aqui, ó Que é de corrida também Eu não mexi nele nenhuma vez Só que o nosso Skyline é É B.O., né? Muito mais potente Vou fazer umas mudanças nele Aqui eu não mexi muita coisa nele, não Nitro laranja Fumaça do pneu Azul, verde, roxa Laranja Vou botar um neonzinho nele também, pessoal Neonzinho Ele só tem esse, cara Não tem nenhum laranja aí, não, velho Outra cor Isso aí ficar piscando é chato Esse roxo, então Suspensão ar Buzina, não E vamos ver aqui A gente tem quatro coisas para abrir, né? Remessa A gente agora tem três fichas Fumaça dourada, cor Pô, dourada, velho Beleza, vamos abrir outra Isso aqui a gente vai ganhando durante as partidas, pessoal Sirene policial de rajada 2 Cara, essa é interessante Ficha de peças mais cinco Vinte mil conto Vinte mil conto Peça cinco Cinco mil reais Sei lá que nota é Que dinheiro é esse, né? Pascoral Não gostei desse neon aí Fica piscando, velho A árvore de natal é Três ficha de peça Equipe para mudar a ação da buzina E vinte mil conto É, a princípio, né? O que mais a gente pode fazer? Cara, o neon que a gente ganhou é uma porcaria, velho Eu queria um que ficasse Eu ficasse piscando, velho Eu queria um que ele pegasse e ficasse ali Essas pessoas a gente já botou Tá, vamos ver aqui a buzina Buzina sirene policial Sirene policial de rajada Como é que será que vai ficar isso aí, velho? Beleza Agora a gente vai Indisponível, é? Não posso pintar meu carro, é? Pô, velho Tá bom, a gente sai da garagem então E a gente vai lá Customizar ele, né? Pô, velho, esqueci o negócio, pessoal Desculpa aí, cara Esqueci o negócio aqui, velho Eu queria ver se dá pra rebaixar ele ou mudar os... As lateral dele para lama, para choque, essas coisas aí Pelo jeito não dá, não Cara, ficou muito estranho, velho Olha esse neon Não vai falar besteira Ela só fala besteira Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Vocês viram, pessoal? A peça que a gente pegou ali de primeira Essa peça para ele é boa, hein? Olha aí, ó Tá elevando o nível dele bastante A potência da frenagem vai diminuir drasticamente, velho Carro sem freio não dá, né? A gente perde um pouco de velocidade A gente perde um pouco de velocidade Aqui, cara Deve ser muito difícil Trocar o salto por aceleração é uma boa Ganhamos o bônus Ganhamos o bônus Gente, eu estava fazendo um salto Bom, a gente estava usando um salto, né? Agora a gente ganha um com o nitro junto Velocidade Aceleração Cara, qual de vocês dois É o melhor? Velocidade ou aceleração? Velocidade é melhor, né? Do que aceleração Acabou a gente não dar uma sorte no futuro E pega o melhor ainda, né? Velho, de novo, velho Pô, tá de brincadeira, cara Ah não, pessoal É o jogo que tá de sacanagem com a gente Ou o jogo que tá de sacanagem com a gente Ou a gente atingiu algum limite no jogo Que só vai dar essa carta E não vai dar mais nenhuma outra Vamos ver, né? Se der de novo, vamos sair aqui Eu acho que já deu, né? É isso mesmo que eu imaginei Porcaria Não me venha com velocidade de novo, cara Nossa, cara Vamos me equipar, né? Esse nível tá bem alto, hein? Acho que deu, né, pessoal? Aqui Maneirar um pouquinho, né? Eita A arrancada aí ficou forte Já tem um aqui, ó Pra nós testar Ah, você lembra a polícia, vocês viram? Espero que você não tenha onde para estar Nós temos uma corrida Eu tenho isso Eita Eu tenho a erradão Eita 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 Vencemos e chegamos. Speed Radical. Que isso? A gente vai dirigir esse carro? Um mini JCW Countryman? O que você está fazendo? Traga ela para o avião. Você vai ver. Escute isso, bebê Perl. O que vamos fazer? É uma nova construção que eu preciso para um clipe. Você me perguntar para uma ajuda com a construção? É uma cruz de velocidade. A cruz de velocidade agora? A cruz de velocidade. Vamos lá. Você nunca ouvi de isso? É uma paquete de velocidade, de velocidade, grande ação e destruição. Isso é tudo o rádio em Palmo City. Só que isso é grande negócio agora. Você precisa de uma esposa para entrar. Eu fui feito por isso. Isso é tudo o que eu amo em um lugar. É por isso que eu pedi para você. Vá para ação. Vá para ação. O que eu procurarei, bebê? Um bom balanço. Deixar grande ação. E põe alguns jogadores mentais no rebond. Você apenas descrevei meu sonho. Pessoal, o carro é incontrolável. Dependendo da estrada, ele é incontrolável. O carro 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 é incontrolável. É a minha primeira vez aqui. Vamos ver o que é esse evento. A primeira vez que eu estou fazendo ele. Aposta paralela. Realize um saldo de 60 metros e supere a metro de pontuação. Tá bom. Eu acho que dá para fazer um saldo... Zalman está ocupado de redecorando. Minha pequena testa de velocidade de velocidade. Deve dar aquela... Especial blend de piscos e linhas loucas que fazem a velocidade de velocidade tão extrema. Como assim? Cara, eu estou todo confuso, pessoal. Você tem três tempos. Show-me o que você tem. Entendi. A gente tem que fazer um... Vamos ver. Pontoe passando em pontos de controle com o máximo de drift. Tá, beleza. Velocidade ou tempo no ar. Pegue fichas e destrua caixas para mais pontos. Ah, a gente tem que pegar a ficha e destruir caixa. E lembre-se. Alta velocidade ou curvas fechadas iniciam um drift. T簡 Twitchia. Tentamente põe. Tentamente põe a integridade com a passaporto. Certo? Isso é louco! Vagre. Tentamente põe-as. Certo? Tinha moeda ali, eu nem vi, cara. Tinha, 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 tinha. Check out this bomb! Cripsom! Perdi a moeda. 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 Come on, come on. Perdi a moeda. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Pô, que massa velho, a gente venceu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deve ser acumul... como é que se diz? Acumulutativo. Acumula. Tudo bem, Rav. Prepare para ser amazado. Use o nitro para travar o multiplicador entre um ponto de controle e outro. Colisões encerra o multiplicador, então tome cuidado. Max and fight. Max and fight. A little warning, would it be nice? A little warning, would it be nice? Great start, Max. Don't let up. Don't let up. This course is longer and tougher than the first. Don't let up. Aces. Aces. Boom. There's tons of stuff to smash for points on a speed cross track. Try hitting a different boot on your next lap to smash more of the boot and get a higher score. I got this right. This is seriously impressive. If the team could get you into the series, we'd make a game. Yeah, you have got to work your magic and get me in. How am I this good? Smash me! 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 I am a legend! 1 milhão e pouco a vista 1 milhão e 604 mil pontos Entendi nada Olha o fuscão Você é um natural, sem surpresa Eu tenho o idade que eu preciso de trazer este carro para o próximo nível Vamos, Rav, não me deixe estando sentindo assim Mac, apenas um carro apontado pode até chegar perto da série de bicicletas Você pode ser meu apontado, Raph Desculpe, Mac. Isso não é como funciona Percurso concluído Mac, estou a fazer o seu desejo chegar a verdade Meu client's driver é a no-show, mas o Mini já está registrado para a Speedcross Series Não, não é? O carro vai te dar para o teste, mas você tem que provar para continuar Speedcross é um grande negócio, Mac Isso não é brincadeira Esses caras jogam por suas próprias ruas Raph, o que aconteceu com o seu client's driver? Não sei se eu quero perguntar O que aconteceu com o seu cliente? Há, SICK Pessoal, foi muito massa aquele modo Olha o fuscão aí, galera Foi muito massa o negócio ali, pessoal Cara, sério mesmo, pessoal Nota 10, nota 10 O jogo criou assim Esse tipo de evento Em Need for Speed, cara Muito top, velho Recomendo demais O jogo teve seus problemas no lançamento, né, pessoal Mas muita coisa mudou pelo que eu tô vendo, né E mudou pra melhor Eles souberam reverter o erro deles Claro, alguns ainda continuam com aqueles problemas, né De você gastar dinheiro no jogo Pra você poder ter um carrinho bacaninha Ou um neonzinho debaixo do carro, né Dependendo do neon, tá, pessoal Porque se eu ganhei desse Pessoal, vou finalizar o vídeo por aqui Muito obrigado pela presença de vocês, pessoal Valeu e fui!